Nós somos tipos dos vingadores, só que funébis. No buraco nós somos obrigados a deixar um metro vazio, que chamamos de metro sanitário. E é deixado pra não passar nenhum tipo de doença. Como esse buraco não tinha esse metro, eles queriam anular o ente. Tô esperando o pessoal que foi ali na prefeitura. E vamos ver se vocês vão liberar pra eu enterrar ou não, né? Nesse buraco, em lugar de ter um metro, ele tem 80 centímetros. Normalmente as pessoas não implicam, mas cada prefeitura tem sua regra. Porque a polícia chegou aqui e falou que não liberava de jeito nenhum. Se depender deles, não tem inteiro não, mas vamos aí, estamos tentando. Rapaz, Deus é bom, hein? Eles viram que era o senhor das covas que estava aqui e liberaram inteiro. Rapaz, liberou. Vou continuar com zero reclamação. Pronto, agora que eu coloquei meu cliente pra descansar, vou pra casa descansar também, que eu mereço.